Como dizer divirta-se ou divirtam-se em inglês? As formas que nós vamos ver, três maneiras, podem ser utilizadas tanto no singular quanto no plural, certo? Todas elas. Have fun! Have fun! Have fun! Have fun! Have fun! Que literalmente significa tenha diversão. Se você vai ter diversão, então é o mesmo que divirta-se ou divirtam-se. O contexto vai dizer de acordo com as pessoas para que nós estamos falando. Mais algumas cenas para vocês ouvirem as mesmas frases sendo ditas em outros filmes, em outras séries, por outras pessoas. Para vocês se acostumarem com diferentes tons de voz, timbres de voz, diferentes entonações. Have fun! Have fun! Have fun! Have fun! Have fun! Have fun! Vejam que aqui nós não pronunciamos a letra E e o H é aspirado. Have fun! E o ponto de articulação no nosso aparelho fonador para fazer o som da letra V e para fazer o som da letra F é o mesmo. Então, vai ficar have fun! Have fun! Have fun! Have fun! É uma corrente ininterrupta de sons. Have fun! Have fun! Have fun! Have fun! Have fun! Aqui é uma cena do filme A Culpa das Estrelas, em que a mãe dela levava ela para o grupo de apoio e ela dizia sempre have fun, divirta-se. Outra maneira de dizer divirta-se ou divirtam-se em inglês. Segunda forma. Have a good time! 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 E termina com o som de V vai automaticamente emendar com o som do A. Have a good time! Good! Esse D bem sutil, não é good! 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 Have a good time! Time! Sem pronunciar o último E! Time! Time! Aqui, nós temos esse T em inglês que é aspirado. O T é diferente no inglês e no português, porque no inglês a gente empurra, né? O vento, o ar. Time! 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 Então, tem esse T, 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 T. Mas tem que cuidar para não dizer time, ok? Have a good time! Time! Não time! Cuidem nisso! Have a good time! 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 Aqui uma cena do Fast and Furious. Velozes e Furiosos. Have a good time! Have a good time! Have a good time! Come on! Have a good time! E ele bem feliz, bem alegre, contente, dançando. Come on! Vamos! Have a good time! Divirtam-se! Vejam que aqui ele está falando para várias pessoas, então, divirtam-se, o equivalente no português. Terceira forma de dizer divirtam-se ou divirtam-se em inglês. We'll enjoy yourself! We'll enjoy yourself! We'll enjoy yourself! Vejam que esse L do well, que nunca vai ter som de U, a letra L no final das palavras, vai ser sempre L mesmo, well, acaba emendando com o E de enjoy. We'll enjoy yourself! We'll enjoy yourself! Ok? Enjoy! O som do J em inglês é j, 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 porque a letra é j, ok? Então, é enjoy, enjoy yourself. Aqui nós temos o R, retroflexo do inglês, que a língua vira para trás, tocando o céu da boca, yourself. And a letra é j, 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 Enjoy yourself, enjoy yourself, enjoy yourself, enjoy yourself. Enjoy yourself, enjoy yourself.